Há sempre a necessidade de se equilibrar o jogo, não é só pela festa, pela celebração, que por si só já seriam legítimas. Por mostrar que está disposto a disputar, a entrar no jogo e pra ganhar. De harmonia. Rasta fora. Won Won Chai. Mel Duarte com o seu lançamento do livro Fragmentos Dispersos. Descontecagem marginal. E ainda vai rolar o campeonato de skate King Size Game of Skate, com o apoio da RCS Skate e com o júri convidado Lucas Oliveira. Pode chegar aqui, na Rua do Crime, dia 14 do sete, a partir das oito da manhã, parça. Bora. Vambora, Will. Vambora.